Olá, o meu nome é Creuza, eu sou brasileira. Eu vim do Brasil para Istambul porque o meu sonho era fazer os dentes, mudar o meu sorriso e eu vi essa clínica Internacional Plus pelo Instagram, cheguei aqui e estou muito feliz com os resultados, muito feliz, realizei o meu sonho, o meu sorriso está como eu sempre sonhei, eu encomendo para todo mundo que queira vir fazer, super indico. Legenda Adriana Zanotto